Não ser egoísta, pensar no próximo, ser humilde, basicamente é isso. Quando você dá uma energia positiva, você recebe energia positiva de volta. Claro que existem muitas exceções, mas nem sempre acontece assim. Mas eu prefiro acreditar que é a melhor forma. E eu tenho recebido muito, então eu tento sempre dar o meu melhor, passar energia positiva. E daí eu gerando coisas boas e aí eu recebo coisas boas de volta. Eu acho que precisa ser sensível. Como eu falei, você precisa entender o eu da pessoa, você tem que absorver, você tem que entrar na pessoa e entendê-la. Você tem que abrir mão, às vezes, do seu gosto pessoal e tentar ajustar o projeto ao cliente.